Música Muito bem pessoal, nós estamos aqui agora com o Cristiano Tite, lutador de MMA que esteve lutando o Full House e Fight Night no mês passado e já tem já previsão para a luta já né Tite? Você pode contar para o público aqui do território do Piniquim? Então, beleza galera do território do Piniquim aí, fiz a luta no Full House, a luta principal com o peruano, finalizei bem e já estou com a luta marcada no Brasil Fight 6, que vai ser dia 15 de junho e vou lutar com o Rodney Wallace, um cara que já foi lutador do UFC e estamos aí, estou na expectativa também de lutar nesse UFC que vai ter BH aí, vamos ver se dá tudo certo aí Como é que estão os treinamentos Tite? Pô, treino pesado, ontem eu até coloquei vários alunos, nem consegui vir porque eu fiz um treino muito pesado ontem, fiquei muito cansado mas hoje vou estar aí descansando, amanhã volto os treinamentos de novo, puxando aí no boxe, preparação física, jiu-jitsu, isso aí Agora você estava com uma contusão né, como é que está a recuperação dessa contusão? Que inclusive quem está cuidando de você é o Rafael Freire, não é isso? É, mandar um abração para o Rafael, meu fisioterapeuta aí Eu tive uma ruptura do ligamento, tive um estiramento do ligamento, uma lesão grau 2 no colateral medial 20 dias antes da luta e fiz um tratamento com o Rafael e deu tudo certo, fui, lutei, não senti, agora está zero, não estou sentindo nada, já está tudo bem Então o próximo evento a gente vai poder vê-lo no Brasil Fight, é isso? É isso aí, vamos cair para dentro, estou forte, vou lutar aí na categoria até 8x8, que é uma categoria que eu acho que é a melhor para mim mas infelizmente no UFC não tem e se for lutar no UFC eu luto de 9x3 ou então de 8x4 Maravilha, obrigado pela sua participação, acompanhe o Território Tupiniquim no site territóriotupiniquim.com.br ou através do nosso Facebook, barra Território Tupiniquim Maravilha, obrigado por assistir